Falando de moda, na Fórum, no Ribeirão Shopping, nós vamos estar com a gerente Vanessa Rodrigues pra falar de jeans masculino. É isso aí, esse fim de semana é rodeio, tá todo mundo no clima. Isso mesmo, e a gente tem várias opções pra mostrar pra vocês, de jeans masculino e complementos pra fazer uma combinação bem legal. Bom, vamos lá, a gente começa por onde, Vanessa? Aqui eu tenho alguns jeans de várias tonalidades, né? Nós vemos desde o claro até o escuro, pra quem gosta de um jeans mais escuro, temos as opções e pro jeans mais claro também. E também temos algumas composições, igual essa polo aqui, laranja, com essa jaqueta que tá super bonita e tá super em alta, né? O rodeio pede um couro. É, e tá friozinho, né, Vanessa? Olha só, na hora que bater aquele vento, gente, a jaqueta maravilhosa. E a composição que você montou com laranja, preto e laranja, tem tudo a ver. Tudo a ver, super combina. E aqui estaria pra jogar também uma calça clara ou uma calça escura. Vamos colocar aqui então, Vanessa, o que você sugere? Você gosta mais da clara ou da escura? Eu já colocaria uma clara, porque como a gente tem essa tonalidade de laranja, fica bem legal, olha, com o preto. Nossa, gente, olha esse look. Incrível, né? Os meninos vão arrasar, ó, é rodeio e depois tem o ano inteiro pra curtir aí muitas baladas. Isso mesmo, e aproveitar que o inverno também tá vindo, né? Dá pra aproveitar bastante essa jaqueta. Tô vendo que tem outro look aqui. Temos também. Aqui a gente já montou a composição com uma calça clara também, essa calça slim, né, que os homens adoram pra usar ou com a bota ou com tênis. E nós fizemos essa composição com essa blusa aqui, manga longa, super quentinha e estilosa. Os meninos vão arrasar mesmo no rodeio. Olha só. Bom, vocês têm a coleção completa da Fórum, masculina e feminina. A sugestão de hoje é para os meninos, já que tem festa esse fim de semana, o próximo final de semana, e a coleção da Fórum masculina é muito grande. Uma coleção grande e tá incrível. Temos várias cores, diversos modelos e esperamos por vocês. O acesso é fácil, só vir direto ali do estacionamento do G2 que você dá de cara com a gente.